Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Começamos, evidentemente, por saudar os peticionários e realçar o interesse da petição que subscrevem, reconhecendo a pertinência do problema e, sobretudo, os valores que merecem proteção. Justamente por isso, o Partido Socialista apresentou, ainda na legislatura anterior, um projeto de lei que responde de forma equilibrada à promoção da residência alternada como forma preferencial do exercício das responsabilidades parentais. Entendemos que a residência alternada pode acalcular dois importantes interesses em causa. Em primeiro lugar, o superior interesse da criança, que é o interesse primordial na definição das responsabilidades parentais, mas também o interesse constitucionalmente garantido de cada um dos progenitores poder participar na vida e na educação dos seus filhos. O Partido Socialista defende que é absolutamente necessário incorporar no Código Civil a menção expressa à possibilidade da residência alternada. Mas o Partido Socialista acredita também que é imprescindível definir a preferência pelo estabelecimento deste regime, assim como a clarificação de que para essa decisão não é necessário o acordo mútuo dos progenitores. Mas o projeto de lei do Partido Socialista não deixa também de respeitar a necessária autonomia do julgador para optar por um regime distinto quando as circunstâncias do caso concreto o exijam, bem para determinar os termos concretos em que se executa essa mesma alternância desta autonomia, nós não podemos nunca abdicar. Acompanhamos, por isso, a preocupação dos peticionários em garantir a previsão expressa da possibilidade da residência alternada, mas evidenciamos, contudo, que esta não deve ser uma obrigação como ponto de partida. Esta deve ser, sim, uma possibilidade que, diante circunstâncias de um caso concreto, acautele, por um lado, o superior interesse da criança e, por outro, o direito que cada um dos progenitores tem de participar na vida e na educação dos seus filhos. Justamente por isso, o Partido Socialista voltará a apresentar nesta legislatura um projeto de lei, evidenciando que o estabelecimento da residência alternada, como princípio, se revela absolutamente essencial para aproximar a criança do modelo que existia antes da separação familiar. Só assim podemos garantir que cada um dos progenitores pode continuar a exercer os direitos e as obrigações inerentes às responsabilidades parentais, mas também a possibilidade de acompanhar e participar em condições de igualdade no processo de crescimento e desenvolvimento dos seus filhos. Muito obrigada.